But first I've got to warn ya Not going anywhere without So just be with me Go I can't stand you What am I to do Without you Bom dia gente Sim, eu acabei de acordar Vocês estão achando o que? Que eu acordei Me maquiei, arrumei meu cabelo? Não gente, tá? Desculpa aí Mas eu acordo assim, todo dia Só que não né Pois é gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Como fazer uma maquiagem bem simples Que dá aquela cara de que você nasceu linda Nasceu maravilhosa E que você não está maquiada É uma maquiagem que você pode usar em qualquer lugar Pode usar pra ir trabalhar, pode usar pra ir pra escola Pode usar pra ir pra vários lugares E você sempre vai estar com a pele perfeita Só que sem estar exagerada Já dá o joinha aqui embaixo Se você gosta de tutoriais de maquiagem Entre esse vídeo de joinha Porque vocês vivem me pedindo pra fazer vídeos de maquiagem Mas é algo que eu não tenho certeza se vocês gostam ou não Porque não dá tanta visualização Não dá tanta curtida Então eu quero saber se vocês realmente querem Que eu continue com tutoriais de maquiagem no canal Se vocês querem, encham esse vídeo de joinha Deu joinha? Então vamos pro vídeo Antes de começar Eu já passei um hidratante Um protetor solar E agora eu vou passar um primer Toda a lista de material que eu usei Completinha tá lá no blog Aí na pele eu vou passar um BB Cream Você pode passar uma base também Mas eu gosto bastante do efeito do BB Cream Quando eu quero pele natural Embora esse BB Cream que eu tô usando Que é o da L'Oreal Seja bem forte Tem uma cobertura bem coberta mesmo Eu tô aplicando com uma daquelas esponjinhas queijinhas Sabe? Eu dei uma molhadinha nela com água E aí fica bem natural Fica bem bonitinha A pele fica bem seda mesmo Embaixo dos olhos Embaixo dos olhos é boa, hein? A parte que eu quero iluminar Eu vou usar um corretivo iluminador Esse que eu tô usando é da Mary Kay E ele não é assim tão corretivo Ele é mais iluminador do que corretivo Então ele é bem discretinho Eu passo embaixo dos olhos Faço triângulo Gosto de passar nessa dobrinha que tem na boca No cantinho, no queixo Nesse ossinho do nariz E também na testa Lembrando que se você tem a testa Um pouquinho mais avantajada Você não vai iluminar tanto essa área Porque quanto mais iluminada ela ficar Mais grande ela vai parecer Mais grande Nossa, hoje eu tô ótima com meu português, hein? Vou voltar pra escola Nesse momento eu também estaria fazendo minha sobrancelha Mas sem querer fazer já Já fazendo Eu fiz micropigmentação Gente, olha isso Que coisa natural Ela ainda tá um pouco escura Porque eu acabei de fazer Mas eu tô amando Tá me poupando um tempo maravilhoso E eu já acordo mil vezes mais bonito Do que eu acordaria Se eu não tivesse com micropigmentação Então quem é de Curitiba e ficou interessado É a galera da Make It que fez Vou deixar o endereço e o telefone aqui embaixo pra vocês Depois que eu já espalhei com a minha esponjinha Todo meu corretivo Eu vou passar um corretivo um pouquinho mais forte Embaixo do olho Pra ficar mais claro Já que o outro não corrigiu tanta coisa assim Eu passo com o pincelzinho kabuki Eu já dou uma leve esfumada Mas depois eu venho de novo com a esponjinha Porque eu quero que fique bem Bem, bem, bem espalhadinho Depois que eu terminei Eu venho passando um pó Eu tô usando um pó solto Mas você pode usar pó translúcido Qualquer coisa Qualquer coisa que seja um pó bem fininho Quanto mais fino, mais natural Eu passo bastante na parte embaixo do olho Porque é a área que mostra aquela E no resto do rosto eu não passo tanto assim Venho passando o lápis aqui Embaixo dos cílios Porque fica bem maior Fica bem mais aberto o olho Passo uma sombrinha no côncavo A sombra que eu tô usando Não é nem sombra É o mesmo bronzer que eu vou usar No resto do rosto Porque eu só quero dar uma profundidade no côncavo Pra ficar aquela coisa mais bonitinha Venho passando o lápis bege Na linha d'água Pode ser branco Mas eu acho que fica muito chamativo daí E também passo com o pincelzinho lápis Uma sombra marronzinha Que é a mesma que eu usei lá em cima E a mesma que eu vou usar agora Pra deixar o olho mais abertinho Pra passar o bronzer Eu primeiro faço a linha que eu quero que fique Pra fazer certinho Essa linha que vem das têmporas Até mais ou menos a boca E depois que acabou todo o excesso do pincel Eu venho fazendo movimentos circulares Pra evitar que tenha qualquer marca Não pode ter marca nenhuma Nesse tipo de maquiagem O restinho que sobrou no pincel Eu passo um pouco na testa Nessa parte próxima do cabelo Nesse ossinho aqui embaixo do rosto No maxilar Também gosto de passar embaixo da boca Que deixa a boca maior E um iluminador Passo nesse ossinho aqui embaixo da bochecha Você vai sentir ele com o dedo Embaixo da sobrancelha pra levantar o olhar E também em cima da sobrancelha também Eu gosto de passar o iluminador Porque a nossa pele não é totalmente opaca Ela é brilhosinha Então como a minha base é bem mate Eu passo o iluminador pra ficar bem natural E também vou fazer o contorno no nariz Não é necessário É algo que não entraria numa maquiagem natural Mas eu gosto de ter o meu nariz fino Que culpa eu tenho Então eu dou uma afinada Com sombra e com um pincelzinho bem fofinho De cerdas naturais Pra ficar bem naturalzinho Vou passar um rímel Na verdade eu devia ter colocado os cílios postiços Mas como a pegada era ficar algo bem natural Vou passar só várias camadas de rímel Até ficar com os cílios gigantes O que não é muito possível Porque meus cílios estão todos quebradinhos Pobrezinhos Crianças lembrem de tirar a máscara de cílios Antes de dormir Porque é isso que acontece Hora do batom O batom que eu vou usar Vai ser um batom mate cor de boca Eu sei que batom mate Dá a impressão que você realmente Tá usando batom mate Que trai a minha maquiagem Você pode só com o dedinho E ir passando o batom em cima da boca Pra ficar mais natural E não parecer que está com batom Mas eu gosto É isso aí Tchau 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 Tchau